E a Luísa Trajano, que todo mundo conhece porque ela é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e também é uma das fundadoras desse império chamado Magalu. A Luísa Trajano disse hoje que espera um sinal de redução dos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Lembrando que o cupom, gente, vai se reunir no mês que vem, daqui a um mês, dia 20 e 21 de junho, para discutir os rumos da taxa básica de juros. A Luísa Trajano participou de um seminário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e ela falou sobre o empoderamento negro na economia. E após a palestra, ela criticou o atual patamar da Selic, que ela considerou alto. Atualmente, a Selic, lembremos, está em 13,75% ao ano e, segundo ela, esse patamar elevado prejudica o consumidor e também os pequenos empresários. Então, segundo a Luísa Trajano, os juros devem baixar. Ela falou que, abre aspas, Estou lutando para baixar os juros, fecha aspas, como que cá entre nós, de fato, fosse ela que baixasse os juros, e não fosse a economia como um todo, mas tudo bem. E ela disse esperar pelo menos um sinal, e se não vier, vai ser muito triste. O pequeno e o médio estão sofrendo muito, disse Luísa Trajano, questionada sobre as perspectivas para a economia brasileira em 2023. Segundo ela, o arcabouço fiscal pode contribuir para a redução dos juros. E ela se queixou também que não há consumo, não há compras, por parte dos clientes, por causa desta alta, desse nível elevado dos juros. Agora, gente, vamos falar um pouco de internacional. Mais notícias vindo lá da China. A China está enfrentando uma nova onda de...